Quero aqui cumprimentar a nossa mesa diretora, o doutor nobre vereador Gilson, senhores vereadores, que assistam esse plenário, que assistam em casa, uma boa tarde. Primeiro, quero lhe dizer que em 2013, quando eu assumi a primeira sessão da nossa casa, eu prometi aos blumenauenses trabalho. Eu não viria nessa tribuna dar discurso, falar bonito, e não fazer nada pelo povo lá fora. Eu não sou preparado para dar discurso, eu sou preparado, meus pais me prepararam para trabalhar em prol da nossa cidade. Em 2013, tive a oportunidade de estar junto com as secretarias e levar as demandas do nosso bairro às faltas de melhorias que precisava. Tive a oportunidade de várias vezes ter reunião com a comunidade, junto com os secretariados, e podemos ser atendidos com o novo posto de saúde Walter Reiter, podemos também ser atendidos com a nossa lombada eletrônica, na Guilherme Perner, podemos ser atendidos com algumas academias, também podemos ser atendidos com várias ruas de iluminação novinha na nossa região, que estavam muito difíceis para a população transitar. Podemos também ser atendidos com os pedidos das três creches da nossa região, que não estão bem prontas ainda, mas foram colocadas naquela região. E quero dizer, senhores, que também em 2013, eu e o nosso nobre vereador, na época, Mário Hildebrandt, nós tivemos várias reuniões com as secretarias de obras na cidade, o CEPLAN, fazer um projeto sobre a nossa rua General Osório. E quero dizer que depois de sete anos, quando eu falo a comunidade, se o agricultor não planta, se a cidade não janta, muitos acham engraçado. Mas se você plantar um pé de fruta hoje, vai demorar um bom tempo para produzir o fruto. Mas se não plantar esse pé de fruta, nunca vamos ter essa fruta para colher. Então, nós fomos plantados, junto com o Mário Hildebrandt, junto com o CEPLAN, foi plantado um projeto para melhorias da rua General Osório, uma revitalização. E gostaria que a TVR mostrasse um videozinho, que hoje, depois de sete anos, como é que está o andamento lá e o que está acontecendo nas melhorias daquele bairro. Então, eu quero dizer, senhores, que é importante a gente ouvir a comunidade, trabalhar junto com elas e cobrar do Executivo. A função do vereador é fazer projeto de lei e fiscalizar. Eu estou tendo a oportunidade de fiscalizar muitas obras da nossa região, onde lá, desde 2013, eu tive a oportunidade de plantar essas melhorias para a nossa região. E quero dizer, senhores, que o vereador Becker está aí para ajudar você, morador. Gostaria também de falar um pouquinho sobre o conselho de tubulação na rua Hugo Gense, no bairro Asilo, uma transversal da rua Estanela Oxete, Onde a BRK vem implantando a tubulação de esgoto na nossa cidade, mas onde eles passam, estão deixando muitas coisas erradas. E a nossa prefeitura tem que pagar por isso. Nós, contribuintes, temos que pagar por o erro da BRK. Quando ela passa uma tubulação diretamente de esgoto, ela quebra a tubulação de águas fluviais e não arruma corretamente. E também não avisa as secretarias do problema que eles causaram. E acaba andando nisso. Um buraco de quase 4 metros de funduras, aonde lá eles passaram a tubulação e quebraram os tubos de baixo e não fizeram o conserto adequado. E com isso, quem está pagando somos nós. E não é só esse lugar, não. Vários lugares da nossa cidade, conserta a parte. Vários lugares da nossa cidade que eles passaram, fizeram as cagadas e a nossa cidade está pagando por isso. Conserta a parte do nosso nobre vereador Adriano Pereira. Com autorização do orador, concedo a parte do vereador Adriano Pereira. Vereador Becker, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Com relação a essa questão aí da BRK. A vossa excelência trouxe aqui, bem ilustrado, bem explicado. E não é só essa situação aí. Infelizmente, muitas reclamações de lugares onde eles têm feito as obras. Eu quero ver como é que vai ficar a Rua dos Caçadores. Quero ver como é que vai ficar toda aquela região da Grande Velha, lá onde eles estão fazendo as obras. Porque fazem vários começos. Eles não começam a obra e terminam. Eles começam aqui, começam ali. Enfim, espalham vários canteiros de obra. Demoram daí a concluir, porque são várias frentes de trabalho. E por onde passo, deixam aquele rastro de destruição. A gente está sendo cobrado, bastante cobrado. Vossa excelência também na sua região. Porque, realmente, onde tem passado. A Rua dos Caçadores ficou ali onde passou a rede. Lógico, o Samai também tem as questões que eles têm que resolver. Mas a BRK, que é o assunto que a vossa excelência trouxe, nós temos que cobrar. Porque eles têm que devolver o máximo, o máximo semelhante da forma que estava antes. E não pior do que estava antes. Deixando as ruas, o asfalto desnivelado, os problemas. E além desse problema aí que fica embaixo, que é afetando as tubulações, as drenagens pluviais, que depois acaba afetando os comércios, os moradores. Enfim, então parabéns. Vamos cobrar isso aí. Quero aqui agradecer a fala do nosso novo vereador, Adriano. Dois minutinhos, por gentileza. Dois minutos para vossa excelência. E dizer, Adriano, que nas ruas dos caçadores nem acabaram ainda, já tem morador com a tubulação entupida. Por quê? Eles passaram o esgoto, mas não arrumaram certo o que tinha que ser feito. E com isso, quem vai pagar? A nossa cidade. Nossas secretarias de manutenção têm que ir lá refazer a cagada que eles fizeram. E com isso, senhores, quem está tendo prejuízo são nós, brumenauenses, que estamos aí trabalhando, gerando imposto. E agora a BRK faz coisas erradas. E a secretaria tem que ir lá investir em coisas que a secretaria não precisava ter feito por culpa deles. Não quero dizer a cada um de vocês e da turma da BRK que tomam mais atenção. Quando der algum problema de que vocês quebram a tubulação e não sabem consertar, eu acredito que sabem consertar sim. Mas se não sabem consertar, avisa a secretaria para ir lá fazer um serviço sério e honesto, para não precisar fazer de novo, aí consertar a cagada que vocês estão fazendo pela nossa cidade. Eu quero dizer, senhores, que cada vez que vocês fazem uma cagada, fazem um erro, de coisas erradas nas nossas tubulações da cidade, nas áudas fluviais, o nosso município paga por isso. E eu acho que está na hora de vocês terem um pouquinho de vergonha na cara e fazerem a coisa certa. Se eles não têm engenheiro, se eles não têm fiscais, se eles não têm uma equipe que estão acompanhando as obras, e o que essas pessoas estão fazendo lá? Deixando as coisas acontecerem erradas e o nosso município, nossos municípios, que tanto pagam seus impostos, ficar pagando por isso. E eu acho injusto. Senhores da BRK, prestem atenção no que estão fazendo e cheguem no nosso município gastar dinheiro para arrumar as cagadas que vocês vêm fazendo pela nossa cidade. Senhores, façam sempre o bem e nunca olhem a quem.